E agora eu vou sair, me divertir, vou ficar um dia pra chegar de sua festa Agora vai ser farra, todo dia eu vou deixar de agonia Quando vem a festa, pra vaquejar eu vou, vou descer com a boiada, bebei e amar Pra vaquejar eu vou, votar pisar eu vou, eu juro de você eu não vou nem lembrar E pra vaquejar eu vou, votar pisar eu vou, vou descer com a boiada, bebei e amar